Bom, camaradas, então aqui bem rapidamente eu vou fazer um tutorial para vocês compreenderem da melhor maneira possível o processo de acompanhamento dos camaradas de cada um dos seus estados no desenvolvimento do nível 3. Bom, aqui eu já fiz o meu login, então eu já estou logado. Eu venho aqui na setinha, clico, acesso o painel administrativo, vai abrir esta tela aqui para vocês. Então, vocês vejam aqui, tem o conjunto de cursos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão digitar o nome de cada um dos camaradas do estado de vocês aí com a sua listagem. Então, eu vou pegar um primeiro nome aqui, vou pegar um nome aleatório, vou pegar o nome do camarada do Paraná, que eu fiz esse teste com a camarada Silvia, camarada Ângelo, Ângelo Antônio. Então, repare, você digitou o nome de alguém aí do teu estado que está escrito para o nível 3, digitou, se a pessoa já fez o cadastro, isso é muito importante, todo mundo tem que estar cadastrado na plataforma, senão vocês não vão localizar. localizou o nome, no caso aqui, algumas pessoas têm dois cadastros, que é o caso aqui, tanto do Ângelo, e do Ângelo Andrade, e do Ângelo Antônio. Então, aí você vai ter que ver, entrar nos dois, para ver. Como eu já sei que é este aqui, eu vou entrar... Repare que ele vai me mostrar o nível de evolução desse camarada Ângelo no nível 3. Olha aqui, nível 3, aqui tem os outros cursos que ele fez, o que ele começou a fazer, nível 3. Então, aqui, aponta que ele está com 25%. A gente acessa aqui, que esses 25% são o quê? Então, repare, no caso do Ângelo, ele já concluiu, ele já viu todas as aulas do módulo de filosofia. Então, ele está ok. Então, ele está ok, ele já completou o módulo de filosofia. Então, está tranquilo. E aí, vocês vão vendo embaixo, tem os outros módulos, está de classes, economia política, etc. Aí, vocês também têm que olhar a plataforma nesses elementos todos aqui, para vocês também se assenhorarem desse processo. O Ângelo, ok, está certo. Vamos pegar um outro nome. Vamos pegar um tal de Altair Freitas. Altair. Um detalhe, tá, gente? Às vezes, aparece só... Basta digitar o primeiro nome que aparece na lista. Altair. Vamos ver se esse Altair Alves de Freitas, como é que ele está. Olha aqui. Nível 3. Aprofundamentos dos conceitos do marxismo-leninismo. Esse Altair, olha aqui, olha aqui, não assistiu a aula da Madalena. Não assistiu a aula inteira do Milton. Não assistiu a aula inteira da Ilka. Não assistiu a aula da Ana Rocha. Tudo bem? Então, o Altair teria que ser, nesse formato aqui, por essas informações, o responsável pelo Estado tem que chegar no camarada Altair e dizer, meu amigo, ó, você precisa assistir às aulas de filosofia para poder participar do próximo encontro, do encontro de filosofia, que vai ser no dia 4 de março. E, assim sucessivamente, a cada encontro dos núcleos, vocês já estão com a programação. Se alguém não tiver com a programação, pede para mim, tá? Que a gente coloque a programação novamente dos encontros síncronos. E é esse trabalho nosso de um a um, homem a homem, camarada a camarada, mulher a mulher, a gente fazer esse controle nos estados, para que os camaradas e as camaradas possam se desenvolver na assistência das web-aulas e participar dos encontros síncronos de modo bastante adequado, tendo assistido, tendo visto o conteúdo do que vai ser debatido nos encontros síncronos. Então, é isso, camaradas. Imagino que seja razoavelmente simples, né? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar no meu WhatsApp privado, que a gente vai dialogando bilateralmente. Tá bom? Grande abraço.